Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a série Manete, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão Participar. Obrigado. Se lá realmente desrespeitou seus fãs ao deixar a série? A estrela brilhante dos últimos anos, a bela atriz de olhos Esmeralda Silatura Koglu decepcionou todos os seus fãs, especialmente suas coestrelas, com sua decisão de deixar a série que a tornou famosa. Após esta decisão, que não está na agenda dos tabloides há alguns dias, centenas de milhares de fãs escreveram seus pensamentos e comentários sobre o mesmo assunto em suas contas de mídia social. Houve quem dissesse que não condenámos o ator, e houve quem criticasse excessivamente. Enquanto ainda acontecia, houve quem dissesse que ele traiu sua saída da série, seus coestrelas e o público, e até quem dissesse que já era tarde demais. Há até quem pense que o ator pode ter amigos que o confundem, dizendo-lhe o que espera. Alguns espectadores disseram que não importa o que aconteça, pelo menos para o bem dos fãs, eles devem esperar pelo final da temporada. Além disso, houve quem justificou parcialmente os que criticaram o ator, dizendo como ele terminou com a pessoa que amava. Sila nunca gostou de Alil. Vemos algumas expressões muted apenas para qualificação. Também foi confirmado que às vezes grandes amores podem acabar. A bela atriz disse nunca deixo meu emprego, gosto da série de TV e manete assumiu a responsabilidade. Vemos que os fãs que disseram que teríamos que esperar até o final da temporada neste local estavam certos. Ao não olhar para ele. Se ela é uma pessoa muito humilde, ele não pode vencer Alil Bey, ele não vai deixar ele e seus entes queridos sozinhos. Há até espectadores esperançosos que dizem que ele definitivamente voltará. Mas, infelizmente, ele matou Alil Bey. Aceite todos os seus pedidos. Segure sua mão. Pergunte a sua família. Convença. Ninguém mais pode interpretar o personagem de Seira como Sila. De qualquer forma, assuma a responsabilidade e faça as pazes com Sila. Traga a nossa beleza de olhos verdes de volta ao show. Bem, na sua opinião, se lá realmente desrespeitou aqueles que a amam? A atriz deve ser condenada ou não? Não se esqueça de nos deixar saber seus pensamentos na sessão de comentários. Queridos amigos que demonstram amor pela nossa série de confiança, enviaremos para vocês, nossos estimados seguidores, assim que chegarem as novidades sobre nossa série. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável. Tchau.